Você citou fatores de risco. Quais seriam fatores de risco? História na família. Você citou, por exemplo, a pessoa que já fez um exame, dois exames, eu tudo bem, não tem nenhum outro fator de risco. Quais seriam fatores de risco? A pessoa que está assistindo a gente, eu que estou aqui sempre aprendendo muito, a pessoa tem que ficar um pouco mais atenta, se... Na verdade, dentro dos cânceres ginecológicos, há uma variedade de fatores de risco, dependendo do tipo de câncer. No câncer de colo de útero, a gente tem principalmente a promiscuidade, que é um importante fator de risco e que a mulher tem que se cuidar, se prevenir, para evitar esse tipo de doença. E a vacina do HPV. Quanto ao câncer, então a gente não tem um fator de risco talvez maior, seja essa questão mesmo. Quanto ao câncer, por exemplo, de endométrio, a gente sabe que é a obesidade, o excesso de peso. Paciente que às vezes está usando reposição hormonal de uma forma inadequada e sem orientação médica, ela pode também aumentar seu risco. Aquelas pacientes que têm uma menstruação irregular, que leva muito tempo para ela ficar menstruada, mais do que os 35 dias normais que a gente espera que ela aconteça. Ela também vai se expondo muito ao câncer de endométrio, por exemplo. Se a paciente, ela adia muito a primeira maternidade, ela também se expõe aos cânceres ginecológicos, também ao câncer de endométrio, mas isso tem uma relação mais forte ainda com o câncer de mama. Porque são doenças que têm um forte componente hormonal para que apareçam. Então, quanto mais a mulher fica sem o controle biológico que seria, porque a gravidez não deixa de ser um momento em que a mulher tem um controle hormonal diferente. Então, ela fica mais exposta. Mais exposta. E os exames periódicos, né, doutora Rívia? Quais são os exames que a gente deve fazer? Qual é a periodicidade deles, nós mulheres aqui de uma forma específica? A mulher, ela tem que se cuidar sempre. A recomendação para o rastreamento do câncer de colo uterino, que aqui entre a gente ainda tem uma alta prevalência, apesar de não estar no ranking dos primeiros do Inca, mas a gente sabe que a prevalência em nosso país é muito maior do que em outros países do mundo, onde em alguns países já foi até erradicado. E o método preventivo é o exame citológico, ou Papa Nicolau, como é conhecido, que faz esse rastreamento do câncer de colo uterino, e a recomendação pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, é que ele seja feito a partir dos 25 anos, nas mulheres. Uma vez por ano. E ele é feito uma vez por ano, dependendo dos hábitos de vida, aquelas mulheres que nunca tiveram nenhum fator de risco, que mantém o seu controle anual, se ela tiver mais de dois exames normais, sem nenhum outro fator de risco, ela pode até estender esse controle para bianual. Mas a recomendação é que seja feito anual. Uma outra ferramenta importante na prevenção de mulheres jovens do câncer de colo uterino é a vacina contra o HPV, que também não isenta a mulher de fazer o citológico dentro do que é preconizado, mas também é uma ferramenta muito útil para ajudar a prevenir esse tipo de câncer. O câncer de mama, que é uma outra preocupação, e que é o outro câncer ginecológico que nós temos rastreamento, que é feito através da mamografia, ele é recomendado a partir dos 40 anos de idade, entre 40 e 50 anos, ele deve ser feito de 2 em 2 anos, e a partir dos 50 anos, anualmente. Pode? Eu ia falar que há um limite até quando a mulher deve fazer, isso é uma grande dúvida e uma grande controvérsia. Depende muito do país onde está se avaliando. Aqui, eles, acredita-se, a Organização Mundial de Saúde, às vezes ela fala que a partir dos 70 anos, que esses exames não precisariam mais ser feitos com tanta rotina, mas a gente sabe que, até que do ponto de vista do câncer de colo uterino, realmente ele diminui muito a incidência nessa faixa etária. A idade. Mas o câncer de mama... Mama não. Não, porque a idade é um importante fator, infelizmente, apesar de todos os cuidados, a história genética, mas principalmente a idade é um importante fator que favorece o aparecimento desse tipo de câncer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.